Nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho sobre a OKProtocolo. Muita gente me pediu para fazer uma análise desse projeto para vocês, falar um pouco sobre o que eu penso, e eu resolvi trazer esse vídeo para trazer um pouco sobre esse projeto, porque muitas das vezes você acaba investindo naquele criptoativo e você não sabe a função dele no mercado, tá? Mas a OKP tem uma função bem características e está bem na cara aqui, já direto no site deles, e a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Olha só, a OKProtocolo, primeiramente, ele é um protocolo DeFi com contrato nativo na rede do Ethereum, então ele foi um projeto construído no Ethereum que tem conectividade com várias blockchains, o DeFi dele, o aplicativo deles podem ser usados de várias blockchains, eu vou explicar quais são. Primeiramente, na OKP você consegue fazer trade, operações de compra e venda, eu vou abrir o white paper deles para vocês aqui também, que é um documento que mostra um pouco sobre o que você consegue fazer dentro da OKProtocolo. Primeira coisa, operações de trade, comprar e vender ativo, fazer a troca swap, assim como na PancakeSwap e na Uniswap, tá? Aqui você tem acesso ao gráfico dos ativos que você está trocando um pelo outro, beleza? Outro ponto é que você consegue fazer operações alavancadas aqui na OKProtocolo. Essas operações de mercado futuro ali, você operar alavancada com 5, acho que no máximo é 5X aqui, então isso quer dizer que você pode operar 5 vezes alavancada aqui dentro da OKProtocolo, você consegue acompanhar as suas negociações. Isso é muito legal, está em linha com essa FEB de derivativos, de mercado de DeFi 2.0, como vocês quiserem falar melhor, isso é muito bom, uma inovação, é algo muito legal aí para esse protocolo, tá? Você consegue fazer stake de criptomoedas, principalmente na moeda OKP, a qual você recebe recompensas, né? Você tendo o OKP em stake, você consegue ter taxas gratuitas de transações, taxas de bonding também gratuitas e lending fees. Lending que é essa questão de empréstimos, você poder colocar um token como garantia e você pegar um empréstimo da plataforma, tá? Então, aqui também ele é um token de governança, então você sendo holders do token OKP, né? Sendo detentor do token, você consegue votar nas decisões da comunidade. O outro ponto é que a OKP é um projeto da comunidade. Então, por exemplo, tudo que acontece no projeto, ah, vamos melhorar, mudar a plataforma. Eles vão abrir uma votação nova e a comunidade vai votar falando se aprova ou não essa mudança, tá? Então, quem é holder do token desse poder de votação na comunidade. Então, essa é mais uma utilidade para o token. E também é um token que você coloca de stake, né? Você recebe outras recompensas por estar com seus tokens travados em stake na OKP. Aqui eu estou com o site deles aberto, então é trade, boon, lending e stake, tá? São várias funções que você consegue fazer dentro do aplicativo da OKP, beleza? Lembrando que, além disso, você consegue fazer trade de cripto, como eu expliquei para você, e você consegue observar, né? Essas questões de gráfico que outras corretoras não têm, né? Você não consegue ver o gráfico dos projetos nas corretoras. Você consegue comprar alavancado em 5x e shortar alavancado em até 5x também, tá? Consegue fazer empréstimos e todas essas coisas. Então, ele é uma cesta de serviços, né? Uma cesta de serviços descentralizados é o papel da OKP no mercado cripto, beleza? Lembrando que antes eu continuo o vídeo, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dá o like no vídeo, que eu também vou falar um pouco sobre pontos de entrada de compra na OKP para vocês. Então, já escreve, dá o like no vídeo aí, porque quando você dá o like, se inscreve, o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega esse conteúdo para mais pessoas. A gente fala um pouco sobre as blockchains que trabalham com a OKP. No próprio aplicativo deles, se eu abrir aqui, tem uma setinha lá, onde você escolhe a blockchain que você quer conectar. Então, eles têm conectividade com a Optimist, BSC, Polygon, Mark. Principalmente nas Layer 2 da Ethereum e na BSC e na Ethereum, que são as Layer 1, né? No caso, a Ethereum e BSC. E aqui você consegue ter, fazer trade, lending, brown, stake e outras coisas aqui também, tá? Então, é bem legal o aplicativo deles e bem rápido. A interface também é de fácil utilidade, não tem nada de complicado. Um ponto que eu achei legal é que a OKP já está listada em grandes corretoras, como a Binance e a Coinbase, tá? Isso traz uma credibilidade para o projeto. Porém, eu não consigo ter informações sobre os investidores desse projeto. Quanto que foi arrecadado em rodada privada, quanto foi arrecadado em rodada pública. Também tive pouca informação sobre o time. Então, a gente tem poucas informações, por exemplo, não sei se é porque eu não encontrei. Outro ponto legal é que o supply estão com quase 50% circulante, que eu sempre falo para vocês que vocês têm que olhar o market cap circulante e o market cap diluído, né? Qual que é a diferença dos dois? Esse market cap é equivalente à quantidade de moedas que estão circulando. E esse market cap aqui é equivalente às moedas que ainda vão circular. Então, quando você tem uma diferença muito grande do market cap daqui para aqui, isso é muito ruim. O certo é estar um equiparado e próximo do outro. Nesse caso, a gente tem uma taxa de 42% de um lado e 60% e 58% do outro. Isso quer dizer que isso não é tão bom, tá, pessoal? Porque imagine só que para ele manter esse valor, vamos supor que hoje eles coloquem mais moedas em circulação, o restante do supply. Para ele manter esse valor, que está hoje no mercado, ele teria que mais que dobrar o market cap atual para manter esse valor. Caso contrário, o preço cairia se o market cap atual não dobrasse. Então, a demanda de compra tem que ser muito grande para conter a demanda de tokens inseridos no mercado. Então, isso é um ponto que você tem que saber antes de investir, né? Ela é uma moeda que vale centavos, mas no total que você tem que observar é o market cap. Daí você consegue ver quanto que esse projeto pode multiplicar. Então, hoje o market cap é 21 milhões. Para ele fazer 10 vezes, né? Você colocar mil e virar 10 mil, ele teria que bater 200 milhões, que não é nada impossível. E para ele bater 100 vezes, que é você botar mil e virar 100 mil, ele teria que bater 2 bilhões, que também não acha impossível no mercado de alta. Tudo depende da adoção que esse projeto vai ter dentro do mercado. A Alck tem uma interface bem legal, né? É como eu falei para vocês, eu não invisto nesse projeto ainda, e assim por enquanto eu ainda vou ficar de fora. eu não acho que tem alguma coisa nele de muito inovador, tá, pessoal? Não tem nada de muito inovador no projeto Ock na minha visão, tá? Então, tipo assim, é um projeto interessante, é DeFi, só que na Ethereum já tem muitos projetos DeFi que estão muito grandes, né? Então, o espaço de competição para a Ock fica um pouco mais limitado. E ela tem uma comunidade pequena, né? Que está começando ainda a engajar. É um projeto que existe aqui desde 2021, né? Aqui, desde 2021. Então, o que você tem que observar? Por que você investe? Você acredita mesmo no projeto ou é porque ele vale centavo? Você tem que se fazer essa pergunta, tá? Com relação à região de compra, eu já vou falar para vocês. Nós temos uma carteira no Instituto Cripto chamada Carteira Expert, que a gente selecionou de cerca de quase 30, 25 ativos mais ou menos. Desses 25 ativos, 15 são projetos mais sólidos no mercado que tem potencial de multiplicar e boas assimetrias e 10 são criptogemas. São moedas com um articap de 20 milhões, 10 milhões, 30 milhões, 40 milhões que tem um potencial de multiplicação maior, tá? E essas criptomoedas estão na nossa carteira Expert, que é uma carteira que a gente atualiza todo mês aqui dentro do Instituto Cripto. Então, fora as aulas que você tem acesso com os professores aqui dentro sobre diversos assuntos, DeFi, como ter renda passiva, como ganhar dinheiro parado, como deixar o dinheiro trabalhar pra você dentro do mercado cripto, como investir em pré-lançamentos, comprar tokens antes de serem lançados na corretora, aqui a gente ensina também, como ter uma mentalidade de longo prazo, como utilizar a Ledger, como declarar imposto de renda, como usar carteiras de outras blockchains, Cardano, Polygon e etc. e tal, porque às vezes você só sabe usar a Metamask, mas você não sabe usar uma carteira da Cardano, da Cosmos, da Polkadot, aqui a gente ensina também. Fora todas as aulas, lives exclusivas, mensais, semanais, pra vocês, você tem acesso à carteira S, clicando aqui, por exemplo, você vai ver que ela atualiza todo mês, aqui é de fevereiro, a gente atualizou ela, tem janeiro e dezembro, todo mês a gente atualiza ela, e você pode baixar ela no seu computador, os comentários dos alunos aqui, da carteira S, tenho certeza que estão gostando muito, então se você quiser ter acesso, o Instituto está com uma promoção espetacular no plano anual, tem um link na descrição desse vídeo, se eu fosse você, eu não perderia tempo, é por tempo limitado esse valor que está hoje, tá? E a Oc protocolo com relação à região de compra, o que a gente enxerga? Aqui estão as médias de 9,21 períodos, a de 9 períodos é sempre uma média que toda, sempre busca de uma correção, quando perde a de 9 períodos ele vai buscar a de 21 períodos, que é a verde, quando perde a verde busca a roxa, beleza? Outro ponto é que essa região do 0,052 entrei uma região muito forte, muito difícil de ser rompida desde o passado aqui, tá pessoal? Então assim, a região muito forte, a Oc, ponto de compra dela melhor foi aqui, eu já tinha deixado demarcado nas nossas lives aqui, região de compra 0,002, agora está 0,0052, beleza? Pode buscar essa região 0,0041, que é uma região de compra, um suporte muito importante da Oc também, beleza? Então a região de compra são essas regiões aqui, ou se você quiser arriscar um pouco mais, buscar comprar em cima da média amarela aqui, que dá confluência no valor de 0,0048 ou 0,0045, tá? Se torna região de compra na Oc, beleza? E a minha opinião com relação ao projeto Oc, é que é um projeto que tem uma proposta legal, é bem interessante a utilidade do Token, mas eu não consigo enxergar isso explodindo, tá? No próximo ciclo de alta. Então é mais uma questão de o que você busca? A simetria vai arriscar num projeto menor para multiplicar o capital? eu não consigo enxergar a Oc com esse potencial todo de multiplicar, a não ser que ela comece a criar uma adoção muito grande em sua plataforma e o que eles fariam de diferente de outras, beleza? Então é isso, se você gostou mais uma vez do vídeo, dá o like, tamo junto e vamos pra cima.